Oi, oi Eu e minha cachorra ao ao Dá patinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala Dou passando mal Quando nós abano o rabo Eles lá estão Caixa d'água A terra do meu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfunde Na cama com a libido a mais de mil Só cafajaste mesmo como você me pediu Tá safado Na cama com a libido a mais de mil Eu represento Tá ligado, né pai? Não tava Tentando merda a gente segue Fora parte que consegue Então taca Então, fala Eu represento Taca, 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 taca Tão, seu rol hard Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Pose é o Pose é o malvadão, piquezinho pra tropa do Pose Pose é o Pose é o malvado, chato, chato, tropa, pise Eu, sem nem entender como foi, que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo Se eu te pide pra ficar com a merda que não vai embora Pois, controla na frente das suas amigas, fica tranquila e pena que cê tá comigo Mas seu cachorro valoriza o meu instinto, quero várias, eu não minto, eu adoro esse Cuidado com o tubarão, com o tubarão pra te pegar Não cula não, que se mata em tubarão E a abertada cheia bate junto com o gravão Não cula não, que se mata em tubarão Mas sente o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não cula não, que se mata em tubarão E a abertada cheia Tá em Paraisópolis E na cara pra parede, vira seu bumbum pra cá E na cara pra parede, vira seu bumbum pra cá E desce, 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 desce Porra tio, porra tio, ela mexe pra caralho Porra tio, porra tio, ela mexe pra caralho Tu vai levar colocada Tu vai levar colocada Tu vai mais tão machuca Ela vira no olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando, ela vira no olhinho e eu só macetando Bom, então faz o coração Coração com as mãos Tu gosta de dançar Dançar no Tik Tok Java em um rio E me dá um toque Com a adição, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu quero pereca Eu morro do céu Eu sou viciado em taxa Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, fode Não soja comigo Tchum, 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 tchum tchum Tchum, tchum tchum Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vamos imparçados Rua João E o papai diz O patim da Romana O patim da Romana O patim da Romana Vale o patim da Romana O patim da Romano Mas aqui é a safada A safada Rua João Oi chapada Os patim da Romana O vídeo lança que eu vou da Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sete Traz, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai estar animinho gostoso Se quer uma condição, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra Raul Tá baixada Tá baixada Pira minha vira Tá joal Tá joal Pega a sal 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 Obrigado.